Fala pessoal, beleza? Aqui é o Marcos mais uma vez, quem já acompanha o canal, já me conhece Viajando com Marcos viajei mais de 100 países pelo mundo e agora eu compartilho essas experiências bom, eu estou de máscara porque eu estou saindo, eu estou saindo aqui de casa vou lá para a RedeTV agora, vai ter uma entrevista exclusiva eu vou falar sobre viagens, sobre todos os países, todos os países que eu visitei não né porque eu já visitei mais de 100, foram 103 países ao total mas eu vou conhecer os estúdios da RedeTV, tomando todas as precauções por causa da higienização, protocolos, vamos seguir tudo mas eu estou super animado, vamos lá e vamos falar sobre viagem direto lá da RedeTV pessoal, como eu disse, experiência super legal estou aqui na RedeTV hoje, falando sobre viagens me fizeram um monte de perguntas, sim, sensacional pude compartilhar isso com vocês, já agradeço para todo mundo, vocês me dão né, e aí estou na RedeTV já deixa o like aí, quem não deixou ainda, já se inscreve vou falar tudo sobre viagem, várias dicas também, tamo junto já vai começar a entrevista aqui pessoal esse aqui vai ser o cenário, olha que legal não sei o que eles vão me perguntar esse aqui é sobre viagem, sobre uma experiência de ter viajado os mais de 100 países creio que eles vão me perguntar alguma coisa sobre a experiência o que me inspirou e é isso, estou super animado de estar aqui poder falar para vocês, o Rio Nacional daqui a pouco vai estar lá na RedeTV quando tiver, com certeza, eu vou passar o link, como eu já disse para vocês e é isso aí pessoal, estou super feliz e só tenho a agradecer a vocês todos, meus seguidores que estão aqui acompanhando sempre comigo, compartilhando, mostrando para os amigos e é isso que eu quero, inspirar vocês a viajar viajar de uma forma gostosa e de compartilhar sorrisos é o que eu sempre digo, eu nem viajo por monumentos eu viajo por sorrisos e é isso que vale a pena você ver sorriso no rosto das pessoas e você ter essa experiência incrível e vai estar na RedeTV e as pessoas, um conseguiu falar e perguntar em inglês então onde vocês são e aí no que a gente fala Brasil eles começam a fazer festa como se fossem celebridades, sabe aí desce aquele, nossa, aquele alívio você consegue respirar fundo, sabe foi uma situação bem difícil com um final feliz, né a gente teve que voltar depois para fazer controle de passaporte essas coisas todas, mas e aí